Música Uma, duas semanas já que aconteceu o Natal E eu aparecendo aqui com um vídeo de Natal Mas se eu não aparecesse dias depois Não seria eu, né? Oh, oh Ai, tô muito bizarro Salve, 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 salve Salve, aqui é o Felipe Gabriel trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje aqui com o clima natalino Feliz Natal Novo, né? Porque já passou o Ano Novo, Páscoa, Ano Novo, Natal, Carnaval Dia das Crianças e eu tô gravando um vídeo de Natal aqui pro canal Nossa, mano, Natal, Natal é muito bom, tá ligado? Nossa, muito amor, muita alegria Muito, é... como é que se fala o nome daquele negócio, né? Falsidade, né? Falsidade que vem de longe Você nunca viu na vida os parentes? Nunca viu na vida Não tá mais que o povo saiu Aqui dali eu nunca conheço, nunca nem vi Aí os parentes também, meu Deus do céu Como é que tem um dragão? Mãe, ei! Gente que se brigou, lá atrás é no dia do Natal Não, hoje é o dia de reunir a família Vamos todo mundo se unir, todo mundo ficar leve Esquece que houve treta O que não falta é falsidade Meu Deus do céu A família toda, sem exceção, tem lixa Aí vocês perguntam Ah, por que reunir a família? Quando reúne a família, é os avôs que falam Não vamos reunir a família E todo mundo vai Consideração, vamos se unir por causa da vó Só tô fazendo com a vó Porque eu falei que se dependesse de mim, eles iam morrer cedo Sempre chegam os parentes três dias antes do Natal O Natal é dia 25, dia 24, não tem gente como era Dia 24 pro dia 25 Tem gente como era dia 25 pro dia 26 Aí tem uns parentes que chegam dia 19, dia 20 Porque moram muito longe, moram nos 800km Se não tiver parente longe, mano, você não tem família Porque sempre tem aqueles parentes que moram longe Na hora de receber, meu Deus Aí que é a falsidade mesmo Aí a falsidade começa aí Na hora de receber os parentes As visitas Nossa, prazer enorme ver a senhora novamente Nossa Nem acredito que a senhora veio, ó Olha que legal É um prazer estar na sua casa Saudade pra lá, contando pra lá Nem parece que jogou uma pedra no outro Parece que nunca pegou peixeira, facão pra brigar com a outra Fala que ele tava morrendo de saudade Nossa, eu tava morrendo de saudade de você Nossa Nossa, não sabe como eu tava com tanta saudade, ó Meu Deus, eu tava morrendo de saudade de você, meu Deus Eu tava quase que morrendo de você Nossa, eu vivia falando de você lá Ah, por isso que minha orelha tava queimando Sabe como eu falava bem de você, hein Fala bem? É, fica suado Fala bem, fica suado Nossa, e no Natal que eu via tanta simpatia, tanto amor Nem parece que aquela família era triste Nem parecia que brigava o ano todo É, mas... Nossa, não parece que virava a casa do avesso Nem parece que brigava o ano todo pra ver que ele tem um filho melhor Que filho melhor não existia Nossa, era tudo farinha do mesmo, sabe? Pra ver que ele tinha a casa melhor Em consideração que nem era deles, era o lugar E assim vai E não é, mano, que finalmente me damos o carnaval com o Natal? Nossa, e foi uma experiência assim... Bem bossa, né? Covid, é que sei lá o quê É China, é Estados Unidos Nossa, foi uma bossa Me damos o carnaval com o Natal O Natal com o Carnaval E foi assim uma bossa, literalmente Nossa, foi uma bossa Tudo mesmo foi o Natal, mano Que ao invés de ser arroz com passos Foi passos com arroz Porque o preço do arroz tá um absurdo Nossa senhora Pera que 2021 Barroz desça pra R$2,00 O dinheiro eu perco o valor Você ganha dinheiro assim e compra os produtos assim também Aprenda a se controlar Se você fala tudo o que pensa Nem em parentes você vai ter mais Foi o que me falaram Depois de eu ter falado Todo mundo era falso na série de Natal Parente é igual panetone Só vejo no final do ano Agora preste atenção Já tão aberta a inscrição Que me acudar da minha vida em 2021 Pra parente tem 50% de desconto E se você não é parente meu Venha conversar comigo que a gente pode fazer um desconto Pra você é mais ou menos uns 10% de desconto Nossa Pra quem pagar boleto tem mais desconto ainda hein Dá pra fazer parcelado Mano e tocando em assuntos de parente Ter parente no Facebook Nas redes sociais É a mesma coisa de você ter um FBI na sua cola E começa a fazer um monte de perguntas Sobre suas publicações no Facebook Instagram, Whatsapp E por ser velho eu não entendo o que é meme Se você publica um meme lá triste Vai achar que você tá com depressão Porque para as tias do século XIX Mano Tudo pra elas a gente tá mexendo com droga Nossa Postou um meme lá Tá mexendo com droga Tá mexendo com droga Põe uma música de funk Tá mexendo com droga Tá mexendo com droga Publica uma música de funk Tá mexendo com droga Gosta uma música evangélico Tá mexendo com droga E tá escondido na igreja Admita Você já deixou de postar alguma coisa no Facebook Com medo da tia Luz E falar alguma bosta pra você Fala a verdade Não pode ser a tia Luz Pode ser Qualquer tia Admita Você já ficou com medo Receio de postar alguma coisa no Facebook E alguém ver Fala a verdade Mesmo você bloqueando eles Eles conseguem ver É um ruscão mesmo É um ruscão Nossa No Natal Alguns parentes são como segunda-feira Não gostam Mas tem que suportar E no Natal Quando você tá suave Você acha que nada pode acontecer Porque o ano já foi muito demais O nosso no Natal vai ser maravilhoso Vou sentar Com minha roupa No canto do sofá Com minha roupa nova Com camisa do PSG Nada vai acontecer Mas aí vem um parente Lá do Quinto dos Infernos Te provar o contrário Que o seu dia pode ser estragado E ele te prova exatamente o contrário Natal Natal E a parte melhor Comida A ceia Nossa Não tem parte melhor do Natal Sendo nos presentes Comida em primeiro lugar Para o presente em segundo O resto é resto Sempre quem fica na cozinha Fazendo as comidas É aquela tia emburrada A mais estressada de todas Nossa E sempre a que cozinha É a mais falsa que tem É perigoso Ela por causa veneno E todo mundo morrer Se oferece para fazer a comida Não Deixa que eu faço Deixa que eu faço Depois você vai reclamando Não Eu saí de que? Saí de Cariacica, Vitória, Bahia Do Espírito Santo Para vir cozinhar onde? Em São Paulo, Litoral Norte Não Não tem cabimento não Não tem cabimento Não tem cabimento Não tem cabimento Aí botei eu para cozinhar Oi demônio O ano todo brigando Chega Natal Quer pagar de simpatia? Para quem? Para mim Júlio Escreve Dona da barra Às vezes essa tia emburrada Ela está lá fazendo comida Aí vem os ratanais Filho do cabrunco Vai perturbar Nossa, está voltando Sei lá o que Vai perguntar logo para quem? Pra tia emburrada Fala Não, está voltando isso A gente dizia isso Faz aquilo Faz isso Nossa E começa a discórdia Aí começa a discórdia na casa Aí vai Começa a briga Aí a senhora lá Que não aguenta ver briga Começa a pressão cair Nossa, ó E o papai não já Deixou avisar Desde o começo do ano lá Do ano passado Que no Natal Era cada um possível Que ele não ia fazer nada Que ele era da rádio disso Ele não vai se impor Para se arriscar Para dar presente Para a população Não Já deixou avisado Esse ano é cada um possível Vocês gastam aí Não vou dar presente para vocês Nossa, Natal passou Eu não vi o papai noel no shopping Então fui trocar uma ideia Com o velho, né? Porque ele não quis mais Ele falou Não, ele falou Tá de saco cheio Não quer mais Cansou 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 Da vida de papai noel Já se inscreveu até para ser uber Porque o velho cansou Cansou de ser papai noel Cansou Cansou De ser papai noel De ser papai noel Cansou Cansou Você percebe que você cresceu Quando a sua ansiedade Não é mais pelos presentes É pela comida Você fica ansioso pela comida Eu não posso esquecer das piadas Bostas Que falaram no Natal Sabe aquela uva que ninguém gosta Mas é amiga de todo mundo? A uva passa Galera, e esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal Deixa um like Compartilha com os amigos Para poder continuar, tá ligado? Comenta aí embaixo O que você achou desse vídeo Deixa tudo de ajuda aí embaixo De vídeo que vocês querem ver aqui no canal Demorou? Me siga lá nas minhas redes sociais Está aí Tudo aí embaixo na descrição do vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar like Demorou? E o próximo vídeo vai ser de ano novo Já passou? Já passou Mas a gente vai fazer Vídeo de ano novo Transcrição e Legendas por Quintal